Marino, você tá me estranhando? Olha bem pra mim. Você sabe com quem você tá falando? Eu sei. Eu sei. Assim como eu também sei quem é a autoridade aqui dentro. Sou eu, o delegado. E o senhor agora, por favor, se retire. Porque eu tenho outros casos pra cuidar. Aqui, só que...